A vasectomia é uma das principais cirurgias do urologista, e com certeza a principal quando a gente fala de esterilidade. Sim, toda vasectomia é reversível. A gente sabe, inclusive, que quanto mais tempo passa da vasectomia, essas chances de reversão vão caindo. No entanto, o paciente, para que seja decidido pela vasectomia, ela tem que ser muito bem pensada. A nossa lei fala que pacientes acima de 21 anos com ou sem filhos já têm essa possibilidade de fazer a vasectomia, mesmo que não casados. No entanto, entendo pessoalmente que essa decisão deve ser feita conjugal. Se você tem alguém, vale a pena discutir com essa pessoa, mas obviamente se você está solteiro e muito convicto, não tem problema de se realizar a cirurgia. Mas vamos lá, a vasectomia é um procedimento simples, feito no consultório, com anestesia local, que dura cerca de 40 minutos. Onde, basicamente, são desligados os ductos deferentes, que é aquele ducto por onde passa o espermatozoide do testículo para o pênis, saindo pelo ejaculado. A vasectomia, portanto, é uma cirurgia muito bem padronizada, rápida, segura, com grandes taxas de sucesso. A gente fala de 99,98% de sucesso, maior que deal, maior que camisinha, maior que pílula anticoncepcional. Portanto, se você está decidido, se o seu planejamento familiar já está feito, ou seja, se você decidiu não ter mais filhos, a vasectomia, com certeza, é uma boa opção para você. Marca sua consulta, vamos fazer uma primeira avaliação, eu te explico tudo, e aí a gente marca sua cirurgia. Até lá!